Nós somos condicionados a não fracassar. Faz parte da nossa cultura. As palavras fracassado e perdedor são fixadas na nossa cabeça como algo que nós não queremos para nós. Só que é o seguinte, e se eu te falar que o fracasso pode te ajudar a chegar ao sucesso? Deixa eu te explicar. É muito difícil você acertar de primeira, mesmo quando você investe muito tempo na etapa de planejamento. Você vai errar, faz parte, aceite isso. Quando você entender que a falha faz parte do processo, você não vai ter medo de falhar. E quando isso acontecer, você vai realizar testes com muita frequência para validar uma ideia. E quando você falhar não é problema, você vai corrigir de uma forma rápida. É justamente esse ciclo de fazer vários testes, identificar uma falha e fazer correções rápidas, é isso que vai trazer maturidade para o seu projeto. E é isso que vai fazer você conseguir vencer na sua caminhada. Experimentar pode nos dar feedbacks valiosos que nos permite questionar o status quo. Então, fale muito, mas corrija rápido. O grande segredo está em você aprender com a falha e não cometer duas vezes a mesma falha. Pense nisso.